Desafio dos pontos Um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, cinco pontos Quer dizer que se você acertar primeiro é um ponto Respectivamente, isso cara Aí dá seis pontos, fechou A bola de basquete, gente, é o seguinte Tem que fechar o olho e mandar pancada Aqui, olha Olha a cara, tem Ah, bolinho Vai lá, Flip Toys Eu vou a primeira, hein Segunda também foi a mesma coisa Nossa, a terceira foi horrível Vamos lá, hein Cinco pontos, hein, Flip Cinco pontos Cinco pontos, cara Cinco pontos É bom, não Nossa, Pepe Ah, Pepe Quase, hein Ah, tem que acertar pra empatar com o Flip Toys, hein Nossa, Juvena Vamos lá, hein Ah, quer ver? Acerta, Juvena Se valer esse 10, você não ia pegar Nossa, Tiagão Que ânimo, hein, Tiagão Não acerta nada, cara Tudo essa... Olha lá o vento A culpa é do vento Aladinha, hein Ixi, já fez um ponto, hein Se ele fizer, ele vence Ah O Felipe Toys é o campeão, cara